Música Olha eu vivendo a vida de novo aqui com a minha amiga Sirlene A maior quituteira do Pantanal E a gente veio aqui para aprender Mais uma receita, receita de raiz, receita pantaneira É isso Sirlene? É Como é que anda a coisa? Pantaneira que assim, essa eu que inventei Você que inventou? Olha, é uma receita que sinceramente eu conheço muitas receitas Eu cozinho, sei cozinhar Mas essa para mim é novidade E eu acho que para você também Banana da terra, daqui a banana da terra Que é comum para a gente fazer banana da terra frita Ela refogada com manteiga Picadinha com a carne seca Com a carne seca Ou então um molho vermelho com carne mesmo Fritinha, um monte de coisa Mas ela recheada, eu nunca tinha visto Recheada com carne seca desfiada Olha só Carne seca Você que desfiou? Você que faz essa carne? Aham, é De que que é essa aqui? De que, que parte? É, que parte Colchão duro Colchão duro, então Eu também gosto de fazer a carne seca A gente fazendo é sempre melhor Você conhece, tem que mantear ela Eu também gosto de fazer colchão duro Gosto de fazer de peito também Quando a carne seca é mais gordinha Principalmente se for para assar na churrasqueira Tem gente que faz até de filé, né? É Vai do gosto de cada um Verdade Essa aqui É de colchão duro? Colchão duro É? Verdade mesmo? Verdade Deixa eu ver Hummm Boa, hein? É colchão duro mesmo? É, colchão duro Tá macia Por que tá macia? Hummm Isso é grande da quituteira, né? Então vamos lá Como é que faz essa banana? Conta pra nós É, pega a banana Fura ela com o garfo todinha Fura ela? Fura Coitada da banana E coloca pra cozinhar Ou coloca no micro-ondas 5 minutos Por que que fura? Olha, eu gosto de furar pra Eu acho que pra entrar bem a água Cozinhar melhor Alguma coisa assim É o furo todo Fura ela, aí bota na água pra cozinhar Coloca Coloca uma panela Ou no micro-ondas 5 minutos, né? Ou no micro-ondas por 5 minutos Depois tira a casca dela Monta num pirex E ela aberta Igual uma canoinha Você abre ela Não dá pra Eu não consegui rechear Furar ela e colocar, não Eu preferi abrir assim Igual uma canoinha Aham Coloca o recheio Coloca a carne seco Tomate O cheiro verde A cebola Faz um refogadinho Aí tem creme de leite É Creme de leite Leite E coloca Cobre ela com o recheio Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Então vamos fazer Primeiro nós vamos preparar o recheio Como é que prepara o recheio? Na panela também? É Então vamos lá Vamos pra panela Chegamos aqui perto do fogão, né? Ainda porque é excelente Eu gosto de cozinhar Eu gosto de Eu adoro A animação Pra cozinhar tem que ter bom humor, né? Tem Se não Se não a comida é estranha A banana já tá ali na panela Já tá fervendo Quanto tempo mais ou menos? Vamos mostrar aqui Dez minutinhos Dez minutinhos? É Eu acho que microondas é cinco E aqui uns dez, quinze minutos Vamos mostrar aqui, ó Olha a banana aqui, ó Tá fervendo Como que a gente sabe o ponto? Apertou aqui, ela tá macia Ela abre a casca Ela abre sozinha Ela vai abrindo assim A casca Entendeu, entendeu Vamos lá agora aqui A Celene disse que é André, tem que ser da maneira tradicional Nada de Nada de ficar amassando o alho Tem que pegar Colocar na panela E carcau, só que quantos que são? Pode ser Três Carcau, só que dá a dor nele, ó Segura a panela aí, Celene Segura aí Porque? Porque fica no fundo da panela O sabor do alho Hummm Entendeu? Olha o segredinho A panela fica temperada O sabor do alho É o gosto Eu venho aqui cozinhar Eu não quero nem segurar a panela Para ajudar Isso Pulou um alho aqui Sempre pula Então vamos botar mais um Eu gosto de alho Sempre pula, né? Sempre pula um Tá bom Tá bom? Tá Tá bom, tá bom Você falou que tá bom Mandou, a gente obedece Aqui, a Celene manda A gente obedece Se não, ó Né, Celene? Vamos lá, Tuteira Pantaneira Pouquinho de óleo Bem pouquinho Pouquinho, uma colher de sopa Mais ou menos? É É mesmo Só Só pra dar uma coradinha É Eu gosto bem light De óleo, né? De óleo De alho não, né? De alho é bom, né? É Alho é bom pro coração Você sabe, né? Uhum Coração pra circulação Pra namorar é bom também Dá um bapho legal É Se quiser ficar o namorado sujo É É rápido, né? É Dá uma fritadinha Fritadinha no alho Fritou o alho Vai A carne seca desfiada Essa carne seca foi cozida, né? E depois desfiada bem desfiadinha No processador Isso aí é normal mesmo? No processador No processador, né? Uhum E depois desfiada bem desfiadinha E depois desfiadinha Se inscreva no canal 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 E aí E aqui 10, 15 minutos Churrasco de buraco no barranco Os turistas gostaram Mas quem é que não gostam É no próximo bloco? É no próximo bloco do Viver a vida E aí